Música Ninguém vai pegar, ninguém vai roubar a lua Me deu, me deu seu amor Música Me arrepia só de te ver na multidão Olho no olho disparou meu coração Lembra de quando a gente era um casal feliz e tal Fazia os anos, queria viver a dois Nem me importava o que podia ver depois Mas não aconteceu assim Eu já sei, não vai perdoar Tantas vezes que eu te vi chorar Melhor assim, mas não vou negar Que te amo e sempre vou amar Porque ninguém vai pegar, ninguém vai roubar a lua Me deu, me deu seu amor Ninguém vai pegar, ninguém vai roubar a lua Me deu, me deu seu amor Te contei tudo no momento em que eu errei Isso é que eu não posso pagar Ninguém vai pegar, ninguém vai roubar a lua Me deu, me deu seu amor Ninguém vai pegar, ninguém vai pegar, ninguém vai roubar a lua Me deu, me deu, me deu seu amor Ninguém vai pegar, 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 ninguém vai via 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri